Hoje, o mito que a gente vai quebrar é o de que a máquina de lavar louças gasta muita água. Pelo menos é o que a Naila e o Diego acham. Minha mãe tinha uma máquina de lavar louça, uma maior, e eu lembro que eu ficava o dia inteiro lá, aquele barulho, aquele barulho, muita água, muita água. Rola uma inundação dentro da máquina, assim, de lavar louça. Desperdício não, é vida, água, mãe, natureza. A gente faz um revezamento, cada vez um, cada vez uma vez eu, uma vez ela, mas nunca os talheres ela lava. Deixa pra ele lavar, eu deixo um bolo, assim, dentro de um copo, tipo, chegou a sua parte. Naila, conte-me mais sobre essa sua aversão a talheres. Não sei, eu... Engraçado isso, eu tenho um pouco de nojo, sabe? E é muito detalhe, porque é pequeno e aí, ai, eu não gosto. Ela realmente existe? Ou ela é apenas o seu super ego, levando para o seu id, que levou para o seu ego essa questão? Na proposta da Brastemp, foi trazer uma máquina aqui pra gente usar como teste durante um mês. E nesse um mês, a gente vai ver se vale a pena ficar com a máquina ou não. Eu gostei bastante, assim, gostei mesmo. Funcionou. Consumo, mais ou menos, a gente pegou aqui, deu uma economizada boa, assim, de água. Então, não é uma coisa que nos assustou. Pelo contrário, ó, o consumo diminuiu. Máquina e natureza conectadas. Tá aí. Mais um mito que, graças a Brastemp, vai por água abaixo. Fica de olho que tem mais mito vindo aí.